Música Oi gente, tô aqui pra contar pra vocês quais foram as 5 notícias mais acessadas no nosso site tupi.fm Top 5 da fofoca, a gente gosta né? Mas antes de eu te contar, faz o seguinte, tá vendo aqui o sininho? Então clica no sininho, vai lá, ativa as notificações, cada vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo Sempre quis fazer isso gente Música E agora vamos lá saber quais são as 5 notícias Em quinto lugar, treta familiar, a gente adora né? Esse ano a gente acompanhou uma treta envolvendo Alex Escobar, grande jornalista esportivo e a família dele O filho andou dizendo que o pai não dava muita atenção, não tava ajudando a pagar as contas Depois a coisa foi esclarecida, não era bem isso, o menino não tava lá muito bem com o pai Depois a treta foi resolvida, mas antes de ser resolvida, a gente postou e você leu e leu muito né? Quarto lugar, traição Como a gente gosta também de traição né gente? É aquilo, é pra mostrar que não acontece só na sua vida, acontece na nossa, na dos famosos Pois é, a traição envolvendo Gabigol e Rafaela, a irmã do Neymar né? Pois é, o que aconteceu? O Gabigol foi pra uma festinha comemorar um dos títulos que o Flamengo conquistou em 2019 E aí surgiu a história de que ele teria ficado com a Aline Riscado, uma modelo, dançarina, atriz, linda, linda, linda Ela negou, disse que não teve nada de pegação, nada de traição O Gabigol não falou no assunto, o que ele fez? Foi pro Catar e ficou lá passeando com a Rafaela pelas ruas de Doha Se teve traição, ela perdoou e segue tudo bem entre o casal Vamos agora para a terceira notícia mais acessada aqui no tupi.fm Mentiras na internet, isso aliás é uma coisa que a gente tem que ter cuidado hein Foi a notícia envolvendo um suposto post que foi publicado com o Pedro Scubi fazendo sexo oral em um homem Essa imagem vazou na internet, muita gente comentou, compartilhou, mandou naquele grupinho do WhatsApp, não é mesmo? Só que depois a gente ficou sabendo que na verdade a imagem era uma mentira Foi um rapaz que conheceu o Pedro Scubi e foi quando o Pedro Scubi estava assumindo o namoro com a Anitta Então isso tudo virou uma grande notícia e foi muito acessado aqui no nosso site Mas foi tudo esclarecido, cuidado com as fake news hein E mais hein, Pedro Scubi foi um dos nossos top 5, sabe por quê? Porque tem Luana Piovani, gente Quem tem uma ex como Luana Piovani vai sempre virar notícia né E ela andou jogando as roupas dele na rua, enfim Tretas que a gente publica aqui e você gosta muito Um assunto que também está no nosso top 5 é uma coisa triste, mas claro que muita gente tomou conhecimento Através do nosso site Tupi.fm A morte do cantor Gabriel Diniz, ele que lançou a Jennifer pro Brasil todo Infelizmente faleceu agora em 2019 num acidente aéreo né Todo mundo acompanhou aquele acidente trágico e o rapaz de 28 anos acabou morrendo E o vídeo que a gente postou no nosso site foi o segundo mais acessado aqui no Tupi.fm Agora vamos para o primeiríssimo lugar É, o primeiro, o primeiro, aquilo que vocês mais leram aqui Que vocês mais gostaram e que vocês mais comentaram também A separação do casal Tiaguinho e Fernanda Souza Aquele casal que a gente acha que nunca vai se separar Pois é, o namoro, o namoro que virou casamento e tal Chegou ao fim Tiaguinho e Fernanda Souza ficaram juntos cerca de 9 anos E esse ano acabaram anunciando a separação E foi o assunto mais acessado aqui no nosso site Tupi.fm Aqui na nossa página de celebridades Claro que muitas pessoas não esperavam que isso acontecesse Alguns disseram que rolou ali uma traição Teve uma ex-namorada do Tiaguinho que frequenta ainda a casa dele Enfim, muita coisa é falado por aí Mas de qualquer forma é um casal que se separou Mas continua amigo e isso é muito importante Pessoas evoluídas, eu não sou Vai ter gente que consegue, né? Então tá aí, esse é o nosso top 5 Espero que em 2020 a gente tenha muito mais notícia E muito mais fofoca pra contar pra vocês, tá bom?